De pele pintada descendo pelo O som do lodum faz a terra tremer O rio é salvador, atrás do trio eu vou No brilho do amanhecer Mangueira, tens o brilho tão forte, por isso te chamo de Pérola Negra Dá certo sim, é muita habilidade, meu povo, canta! É a Mangueira, vende na roda! Sou Pérola Negra, banhada de axé, do povo de fé, do senhor do conflito Mangueira é daianidade, é verde e rosa a cor dessa cidade Sou Pérola Negra, banhada de axé, do povo de fé, do senhor do conflito Mangueira é daianidade, é verde e rosa a cor dessa cidade É contigo, bichão! É contigo, bichão! Ainda não tem sabedoria, mas a fantasia resistência cultural Abriga a Bahia, libertade e carnaval Vendo o toque do Jexá, abre caminho ao Rocher Nas ruas Camponglé A luz dos orixás Sou doqueiro, sou nação Cria do terreiro da primeira estação Cria do porte do Jeixá Abre caminho a bocheia Nas ruas Camponglé A luz dos orixás Sou doqueiro, sou nação Cria do terreiro da primeira estação Cria do terreiro da primeira estação Que bloco é esse que vem aí Me deixa a vontade que eu quero ver A Deus da doença, vamos lá sorrir Orgulho da raça e vem aí É a pro tambor Na xinga, marê de paredes E da badauê Criança De pele pintada descendo o peror O sol todo faz a terra ferrer O rio é salvador A paz do que eu vou No brilho do amanhecer Com fé lua negra Banhada de axé Com fogo de fé Do senhor do conflito Bandeira é A realidade É verde e rosa Por essa cidade Com fé lua negra Banhada de axé Com fogo de fé Do senhor do conflito Bandeira é Banhada de axé Banhada de axé É verde e rosa Por essa cidade Tá ventando oiá Vai meu samba subindo a ladeira Salve nossa mãe presagueira Magueira, mangueira O batuque dos meus ancestrais E tu vai te animar Reposição Apugentando o mal A sobrenatural Resurreição É rainha Sagrada é o poder Nas suas mãos Quem desce a alma De sabedoria Faz a fantasia Resistência cultural Abre a Bahia Liberta do carnaval Vem no toque de Jexá Abre caminho a poché Nas ruas cantam black A luz dos orixás Sou o guerreiro Sou a nação Priando o terreiro Da primeira nação Vem no toque de Jexá Abre caminho a poché Nas ruas cantam black A luz dos orixás Sou o guerreiro Sou a nação Cria do terreiro Da primeira estação Cria do terreiro Da primeira estação Que bloco é esse Que vem aí Me deixa a vontade Eu quero ver A deusa do ébano A sorrir Orgulho da raça E ae É a gritando Na ginga Valei que valei De taba não é Muzesa De pele pintada Descendo pelo O som do outro Faz a terra tremer O rio é salvador Atrás do trilho Eu vou No brilho do amanhecer Sou pérola negra Banhada de axé Do povo de pé Do senhor do conflito Mandeira é Maianidade É verde e rosa Cor dessa cidade Sou pérola negra Banhada de axé Do povo de pé Do senhor do conflito Mandeira é Maianidade É verde e rosa Cor dessa cidade Tá ventando Oiá Muita habilidade Meu povo Epa Hey Jai